Assim que a ligação elétrica estiver pronta e o plugue estiver conectado, a mangueira de água está conectada e a torneira está aberta, então ligamos o pasteurizador e o primeiro passo será encher a camisa de parede dupla com água, que será o sistema pelo qual o leite ou o colostro vai ser aquecido e resfriado. Em seguida, pressionamos as configurações e vamos para um DIS manual. Na parte onde aparece a válvula, pressionamos e a água começará a entrar na camisa de parede dupla e, uma vez cheia, começará a sair por esta mangueira. A mangueira de drenagem nunca deve ser dobrada ou bloqueada. A água pode ser coletada porque sai limpa e pode ser usada para limpeza de equipamentos ou deve cair em um ralo. A saída de água nunca deve ser bloqueada, nenhum peço deve ser colocado na mangueira, dobrado ou adicionado a uma extensão para torná-la mais longa. Quando a água sai da mangueira, a camisa já está cheia e o pasteurizador está pronto para operar. Pressionamos o botão da válvula mais uma vez e voltamos à tela principal. O pasteurizador está pronto. Pressionamos o botão da válvula mais uma vez e voltamos a pintada. Coisas, o botão da válvula mais uma vez que todos os danos são uma vez que todos os danos são